O Supremo Tribunal Federal mudou sua posição sobre a prisão após o julgamento em segunda instância. Foi uma segunda vez que ele tomou essa posição e uma mudança ao contrário. A mudança se deveu a uma nova maioria que se formou dentro do Supremo por conta de um debate que vem sendo feito na sociedade brasileira. Ficou evidente que a prisão, sem o chamado trânsito em julgado, sem esgotar todos os recursos, não condiz com aquilo que prevê a Constituição brasileira e as garantias ao cidadão e à cidadã brasileira. Isso possibilitou que Lula fosse solto. Mas Lula ainda não está inocentado. Ainda precisa ser anulado esse processo mentiroso que foi feito contra ele pelos promotores de Curitiba e pelo juiz Sérgio Cu. Nós temos que lutar muito ainda para que Lula seja realmente livre. E o que está fazendo a direita, comandada pelo próprio Moura e pelo Bolsonaro? Tentando votar aqui no Congresso Nacional uma nova mudança legislativa que permita a prisão em segunda instância. O ministro Marco Aurélio de Mello já disse que isso é inconstitucional, porque faz parte a garantia de que a pessoa possa esperar o trânsito em julgado para ser presa. Isso faz parte das garantias e direitos individuais e é cláusula pétrea da Constituição. Nós vamos lutar aqui no Congresso Nacional para que qualquer mudança legislativa, seja por lei, seja por alteração da Constituição, não volte a colocar esse verdadeiro absurdo. Nós vamos lutar porque isso não é contra Lula, é contra a sociedade brasileira. Querer fazer ações para prejudicar pessoas e perseguir as pessoas não é um jeito certo de fazer justiça. Vamos lutar pela democracia em nosso país. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.